Música Estamos chegando com o programa Automotor E para você que gosta do mundo automotivo, temos muitas atrações Com novidades principalmente na motorização, Renault apresenta a picape Orochi 2023 Música Em nossa dica técnica, vamos falar de suspensão Música Além, é claro, das melhores ofertas de novos e seminovos do mercado goiano Música Esse é o programa Automotor e já estamos no ar Música Não fique andando de um lado para o outro, venha direto na Renave Distribuidor em peças de suspensão, direção, freios, cardãs, coxins e buchas em geral Peças para caminhonetes, caminhões e carros de linha leve de todas as marcas Um amplo estoque com mais de 50 mil itens para você Renave Distribuidora de Autopeças no atacado e varejo Agora no setor Garavelo Fone 62 3272 Dezenove e noventa e três O sonho de ter um veículo pode ser realizado A Belo Motors tem planos programados para você A partir da metade do plano, você já pode adquirir seu carro zero quilômetro, novo ou seminovo Já impactamos em três anos de mercado mais de duas mil pessoas Esperar porque Belo Motors Planos programados Fones 62 3224 3385 991612266 A WA Radiadores e Ar Condicionado para Veículos está em Goiânia e em Poste de Goiás São profissionais especializados e capacitados Se o seu veículo estiver com problemas no radiador ou no ar condicionado Traga para a WA e faça o seu orçamento Na WA Radiadores e Ar Condicionados O radiador do seu carro deixa de ferver e o ar condicionado volta a gelar Garantia total dos serviços WA Radiadores e Ar Condicionado para Veículos 62 3637 6360 A Veneza Autoparts está no mercado há mais de nove anos Trazendo para você nosso cliente, qualidade nas peças e preço justo A maior diversidade de peças nacionais e importadas Para as principais marcas e modelos de veículos Com preço, qualidade e atendimento especializado Aqui na Veneza Autoparts você encontra Você que é de Goiânia e região e está precisando de autopeças Venha para a Veneza Shopping das Baterias A nossa loja atende 24 horas por dia, 7 dias por semana Estamos localizados na 4ª Radial 1087 no setor P do Ludovico Gente, pensou em baterias? Pensou em shopping das baterias? Não importa a moto que você tenha Não importa o carro que você tenha No break, caminhão e por aí vai Jet Ski Pensou em baterias? Shopping das Baterias 4101-4292 Shopping das Baterias Onde a qualidade e os bons preços prevalecem E já vamos abrir o programa automotor de hoje Falando de picape A Renault apresentou recentemente o modelo Orochi 2023 Heber Moraes traz detalhes A Renault do Brasil entra forte na briga das picapes Com a reestilização do modelo Orochi em sua linha 2023 Mas a picape deve enfrentar fortes concorrentes Como o Fiat Toro Chevrolet Montana, que está chegando por aí E a Ford Maverick Confira os detalhes A marca se concentrou em trazer mudanças no visual Na dianteira, nova grade para choque Com elementos redesenhados, como sky frontal e faróis de neblina A picape recebeu também novas barras de teto Santo Antônio redesenhado E rodas de liga leve de 16 polegadas Atrás, novas lanternas com acabamento fumê E o novo logotipo Orochi, destacado na tampa A versão mais completa traz ainda um exclusivo conjunto estético De alargadores de paralamas Faróis de neblina auxiliares e frisos laterais Em todas as versões, o protetor de caçamba é de série E por falar em caçamba, a capacidade é de 683 litros E conta com oito anéis de fixação Que podem ser rebatidos quando não estão em uso A tampa da caçamba suporta até 80 quilos E a capacidade de carga total do veículo é de até 680 quilos E a nova picape Orochi chega em três versões de acabamento A de entrada Pro, a intermediária Intense e a mais completa Outsider As duas primeiras ainda contam com o motor 1.6 de 120 cavalos de potência E a nova transmissão é manual de 6 velocidades Enquanto a mais cara, Outsider, estreia o motor turbo 1.3 TCE Flex O mesmo adotado nos modelos Captor e Duster Com 170 cavalos de potência Combinado a transmissão CVT X-Tronic de 8 velocidades Com opção também de trocas manuais A nova Orochi ganha também renovação por dentro O novo painel concentra as principais mudanças Com novo design, mais refinado Conta com saídas de ar retangulares E com acabamento em prata fosco A versão Outsider traz acabamento interno na cor laranja Painel e costuras dos bancos O quadro de instrumentos traz novo design Com velocímetro digital Enquanto o volante também é novo Nas versões mais completas, Intense e Outsider Novidade é na central multimídia de 8 polegadas Com conectividade sem fio para smartphones Ainda nas versões mais caras A Orochi também recebe retrovisores com regulagem elétrica E sensores de estacionamento de série A versão Outsider oferece ainda Ar-condicionado digital automático Câmera de ré, sensor crepuscular Que permite o acendimento automático dos faróis Sensor de chuva E também o sistema que mantém os faróis acesos Por períodos configuráveis de 30 segundos a 2 minutos Após o motorista sair do carro Quanto aos preços A versão de entrada Pro parte de R$ 105.800 A intermediária Intense custa R$ 111.300 E a top de linha sai por R$ 137.100 É isso aí Mais uma forte concorrente Nesse disputado segmento de picapes Só aqui no programa Automotor Você fica por dentro de tudo O que acontece no mundo automotivo E tem novidades no quadro da Provec News Débora Thaís traz novidades Do passeio ciclístico da Provec Em comemoração ao mês de aniversário da Provec E a conscientização ao Maio Amarelo Convidamos você para o nosso passeio ciclístico Que acontecerá dia 15 de maio As inscrições estão abertas E o link está disponível no Instagram Arroba a Provec Brasil As vagas são limitadas E todos os alimentos arrecadados Serão doados ao Grupo Fazer o Bem E lembrando que teremos sorteios De muitos prêmios e brindes Os 200 primeiros inscritos Ganharão o kit a Provec Vem, traga sua família e amigos Para esse super passeio Então, não percam Faça logo a sua inscrição E participe do espaço ciclístico Que a Provec está promovendo Este foi o quadro da Provec News A instituição que mais cresce No segmento de proteção veicular E temos novidade aqui no automotor Para você que está precisando de bateria Para o seu carro Vamos sortear uma no final do mês É isso mesmo No final do mês está a bateria para você Colocar no seu carrão A equipe esteve no shopping das baterias E quem traz o recado é nosso amigo Wilson Chega mais o Wilson Olá Alexandre Estamos juntos agora Com essa nova parceria com o automotor O shopping das baterias Para lhe auxiliar Para lhe ajudar E também com premiação Vamos sortear todos os meses Uma bateria crawl Para você que está aí junto com nós É só entrar no Instagram do automotor E participar Gente, a gente atende 24 horas por dia 7 dias por semana O shopping das baterias atende Carro, moto, caminhão, no-brake, jet ski Não importa No 41014292 Estamos prontos para lhe atender Entregamos e instalamos Goiânia e Aparecida e região É só ligar Valeu meu amigo Wilson E essa é mais uma parceria Entre o automotor e o shopping das baterias Então, para participar do sorteio É só você entrar no Instagram Automotor Oficial E clicar no link que vai estar na bio A partir daí É só marcar o nosso parceiro Shopping das baterias E concorrer E aí, quer comprar um carro? Vamos abrir o bloco De novos e seminovos Do mercado goiano Confira aí Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta E vamos trazer mais algumas ofertas Lembrando a você Que aqui na SG Motos Temos variedade de veículos Temos mais de 50 carros no estoque Para atender todo tipo de gosto Tenho esse Grand Siena 1.4 Atrativ Carro muito novo Conservado Todo revisado Garantia de caixa de marcha e motor Carro para trabalho Família Lazer Oferta especial para você Vou fazer um preço especial para você 2014 o carro Vou fazer para você 41.900 SG Motos Vem para cá Mais uma oferta especial para você Tenho esse Celta Duas portas Carro 2006 Todo lisinho Sem detalhe na pintura Rodinho de liga leve Carro bonitinho Barato Econômico Manutenção Extremamente barato Oferta especial 16.900 Não esquecendo Para você Que nosso Instagram Nosso telefone está aí na sua tela Me procuro Meu nome é Fabiano Couto Na SG Motos Você vai ter um atendimento Personalizado Vem para a SG Ford Ka 1.5 Sedan SE Ano 2017 Modelo 18 Entrada a partir de 10 mil Parcelada em 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito E o restante financiado em até 60 meses E na Goiânia Veículos Pegamos o seu usado na troca Carro ou moto Trabalhamos com todas as financeiras E fazemos troca com troco Goiânia Veículos Seriedade e bons negócios Vem! E aí, já escolheu o seu carro? Não perca tempo E veja ainda hoje no programa Automotor Os vídeos curiosos Que fazem sucesso na internet E é claro Aqui no programa Automotor Além de uma dica especial Para a manutenção da suspensão do seu carro Shopping do mecânico Você que quer montar a sua oficina No seu centro automotivo Ou deseja ampliar a sua gama de serviços Conte conosco Vem pra cá você também O Shopping do mecânico Conta com as melhores ferramentas Melhores produtos As melhores marcas Além de um excelente preço Você conta com assessoria de visita técnica Shopping do mecânico Facilitando o seu dia Tá cansado de reparar seu veículo E não ter o resultado esperado? Na só mecânica isso não acontece Somos uma oficina especializada Com profissionais capacitados Para melhor atendê-los Há 30 anos no mercado Somos referência em picapes nacionais E importadas Só mecânica Final da Avenida T63 No Parque Anhanguera 2 Fone 3287-6488 E chegou o momento de profissionalizar As redes sociais da sua empresa 3 artes Mais um cartão de visita digital Por R$ 109,90 Acesse o nosso site Para saber mais informações E entre em contato conosco 99295-2081 Anota aí www.goianaveículos.com.br O site que mais vende seminovos No estado de Goiás Estamos há mais de 21 anos no mercado E temos 4 lojas Para melhor atendê-los Trabalhamos com todas as financeiras E temos as melhores condições de financiamento Do mercado Então, não perca seu tempo pesquisando por aí Seminovo com qualidade Garantia e procedência É aqui E tem mais, hein? Pegamos seu usado na troca Carro ou moto Fazemos troca com troco Goiânia Veículos Seriedade e bons negócios Vem! A WA Radiadores e Ar Condicionado para Veículos Está em Goiânia e em posse de Goiás São profissionais especializados e capacitados Se o seu veículo estiver com problemas no radiador Ou no ar-condicionado Traga para a WA e faça o seu orçamento Na WA Radiadores e Ar Condicionados O radiador do seu carro deixa de ferver E o ar-condicionado volta a gelar Garantia total dos serviços WA Radiadores e Ar Condicionado para Veículos 62-3637-6360 Automotor de volta e já vamos falar de manutenção Sabe aqueles barulhos na suspensão do seu carro? Acompanhe nossa Dica Técnica com Heber Moraes E o programa Automotor de hoje, a nossa Dica Técnica, fala de suspensão Aqueles famosos barulhinhos que a gente não consegue identificar E vamos falar com o Tiago e conhecer um pouco mais sobre esse assunto Tudo bom, Tiago? Tudo bem, bom dia Bom dia Fala para a gente do que é composta a suspensão de um veículo Olha, a suspensão hoje, basicamente, esses carros mais novos São suspensões independentes Compostas por balanças superiores Balanças inferiores Sistema de amortecimentos com molas helicoidais Temos borracha de estabilizadores Bieletas, que são campinhãs em barulho Certo? E isso é basicamente o que é composta a suspensão Temos sistema de freio acoplado junto Disco, pastilhas, pastilhas de freios Sistema de barra axial que vai ligado diretamente ao setor de direção A suspensão é basicamente composta por isso Mangas de eixo Então é o seguinte O motorista está ali, dirigindo o carro O aéreo é muitas ruas com muita trepidação Ele passa ali e começa a sentir o toque-toque O chiado Quais são as peças que mais causam esse tipo de barulho? Com o passar do tempo, devido a buracos Conforme ao seu demasiado uso da suspensão Hoje, as campinhãs em barulho são Bieletas do estabilizador Temos pivôs da suspensão Que com o tempo eles criam folgas E dá esse famoso toque-toque Porque ele tem uma borracha, ela desgasta No pivô, ela é uma junta esférica Então com o passar do tempo, essa junta esférica Ela vai se desgastando, vai criando uma folga E é onde ocasiona esse toque-toque Tanto nos pivôs, quanto nas bieletas do estabilizador Entendi Correto? Então com o tempo, esse famoso toque-toque surge mesmo Não tem como Então o cliente chega aqui e fala O carro está com barulho na suspensão Uma das primeiras peças que vão ser verificadas vai ser essa aí Pivôs e bieletas do estabilizador Entendi E mais alguma coisa que pode Tipo, a pessoa está dirigindo e sente uma folga O carro puxando para um lado ou para outro Quando ele pisa no freio, um barulho Sim, especialmente Tirando esses dois itens O que mais surge para nós aqui na nossa linha de picape E até às vezes em linha leve também Buchas de balança Então hoje, devido a buracos da nossa cidade Ou devido a estrada que é utilizada Buchas de balança estragam demais E o barulho que ela surge Assim que ela apresenta o defeito Você pisando no freio, ela geralmente dá folga Dá barulho Ou o famoso nhéquinhéque, o rangido que aparece Geralmente são buchas de balanças E também buchas do amortecedor Que com o tempo também pode levar a dar esse barulho Então, a dica Quando começar algum barulhinho, procura logo Porque uma peça pode gerar o desgaste de outra Com certeza Com o tempo, se você for deixando Uma ocasiona o defeito da outra Então, surgiu o barulho Procure o mais rápido possível Quanto antes, melhor para o seu carro e melhor para o seu bolso Tá, vamos falar um pouquinho dos amortecedores Algum barulho, muita gente assim conhece O mais famoso da suspensão O mais popular, o mais conhecido São os amortecedores Então, a pessoa já acha logo que pode ser um barulho no amortecedor Exatamente Quando acontece isso no amortecedor, o que pode ser? Olha, os amortecedores, nós estamos aqui Eles são um sistema de... São amortecedores a óleo Com molas helicoidais Temos nele aqui em cima Os batentes de amortecedores Os primeiros, que geralmente quando dão um barulho Que apresentam defeito, os primeiros a irem embora São eles Então, muitas vezes o cliente pensa que é diretamente o amortecedor Mas, às vezes, não Às vezes, é só o batente que vai acoplado a ele Então, assim, tem que trazer o veículo de oficina Fazer um check-up, fazer uma revisão E ver o que realmente é necessidade de ser trocado Se é somente o batente ou se é o amortecedor Quando o amortecedor apresenta problema Ele geralmente vaza um óleo Ele estoura, ele vaza esse reparo que tem dentro dele E vaza um óleo e começa visivelmente Você vê ele escorrer esse óleo Aí sim é hora de se mexer Aí ele está comprometido Está comprometido, não serve mais Então, é isso aí Está aí a dica do programa automotor de hoje Falando de suspensão Você pode conhecer quais as causas daqueles barulhinhos na suspensão E é bom sempre fazer uma revisão em uma loja especializada Viu aí, né? Não deixe de fazer a manutenção adequada em seu veículo E vamos agora chamar a Rose que traz os nossos parceiros Chega mais, Rose! Isso mesmo, então vamos aos nossos parceiros Manutenção em radiadores em posse de Goiás e região É com a WA Radiadores Veneza Auto Parts Peças externas e acessórios para o seu veículo Nessa semana, desconto especial de 10% em todos os faróis da marca Arteb Linha Volkswagen, Chevrolet e Fiat Confira! Belo Corpo e planos programados de cirurgia plástica Realize o seu sonho em até 72 vezes no boleto Renave, distribuidora de peças automotivas Peças para caminhonetes, caminhões e carros da linha leve de todas as marcas Atacado e varejo Amantes do segmento automotivo Você já segue o portal Oficina GIM no Instagram? Fique por dentro de tudo o que acontece Eventos, carros, feiras automotivas, competições e muito mais Siga, arroba Oficina GIM Chame no direct e agende o serviço para o seu veículo HZR, distribuidora de produtos do segmento automotivo Satisfazendo e levando aos clientes produtos de qualidade Com excelência no serviço de distribuição Garantindo o suprimento de forma adequada e segura Em todo o estado de Goiás e no Distrito Federal Professora, doutora Monique Valente Especialista em lentes de contato e implantes Agende seu planejamento e confira as facilidades Aproveque Proteção Veicular, a evolução Acompanhe agora um recado do Rodolfo Marciel da Belo Corp É isso aí Você que sempre trabalhou com a área de vendas Gosta da área comercial Gosta de se desafiar e ajudar as pessoas Entre em contato comigo que eu quero te mostrar uma oportunidade Muito boa para você ganhar dinheiro De 5 até 20 mil reais Ajudando pessoas a realizarem o sonho da cirurgia plástica Estou falando da Belo Corp É uma empresa de planos programados Que divide no boleto Em até 72 vezes o sonho da cirurgia plástica Entre em contato comigo que eu quero te auxiliar A ajudar outras pessoas a realizarem sonhos E colocar dinheiro no seu bolso Valeu Rodolfo e parabéns pelo sucesso da Belo Corp E chegou a hora do nosso quadro Vídeos Curiosos São aqueles vídeos que fazem sucesso na internet E aqui no programa Automotor Dessa vez o modelo bem curioso mesmo O carro foi criado pela NASA para rodar em Marte Roda aí Cada dia mais os novos veículos Vem tirando fôlego de aficionados Pois os modelos estão a cada dia mais modernos E claro que não seria diferente com a NASA Essa associação criou um carro espacial Com toda a tecnologia à disposição deles Isso porque esse veículo tem que se adaptar ao solo da lua Por isso, toda a estrutura foi constituída de aço Ligas de titânio de alta resistência Também tem seis rodas independentes e adaptáveis Que formam aí uma dupla e tanto Com a suspensão variável do meio de transporte É controlado apenas via computador Com uma espécie de carrinho de controle remoto gigante E a energia vindo da onde? Do sol Seu interior é dividido em duas partes Sendo a parte traseira portadora de um laboratório completo E daí traz uma dúvida Será que a NASA está pretendendo mandar alguém Para dar uma voltinha em Marte? Não sei não, hein? E com certeza O Nugget de hoje fala de um dos veículos mais avançados do mundo E te impressionou E aí, gostou? No mínimo estranho esse carro, né? Esse foi o nosso quadro Vídeos Curiosos Os vídeos que fazem sucesso na internet E aqui no programa Automotor E aí, quer ganhar uma bateria? O Automotor e o Shopping das Baterias vão sortear uma Acesse o Instagram Automotor Oficial Que o link já está disponível na bio A partir daí, é só marcar o nosso parceiro Shopping das Baterias e concorrer Não fique andando de um lado para o outro Venha direto na Renave Distribuidor em peças de suspensão Direção, freios, cardãs Coxins e buchas em geral Peças para caminhonetes, caminhões e carros De linha leve de todas as marcas Um amplo estoque com mais de 50 mil itens para você Renave Distribuidora de Autopeças No Atacado e Varejo Agora no setor Garavelo Fone 62-3272-1993 E chegou o momento de profissionalizar As redes sociais da sua empresa 3 Artes mais um cartão de visita digital Por R$ 109,90 Acesse o nosso site para saber mais informações E entre em contato conosco 99295-2081 E eu parei aqui para falar para você Que dia 15 de maio tem o primeiro passeio ciclid da Provec E eu aguardo você e sua família Faça a inscrição Bora? Vex! A Veneza Autoparts está no mercado há mais de 9 anos Trazendo para você nosso cliente Qualidade nas peças e preço justo A maior diversidade de peças nacionais e importadas Para as principais marcas e modelos de veículos Com preço, qualidade e atendimento especializado Aqui na Veneza Autoparts você encontra Você que é de Goiânia e região Está precisando de autopeças Venha para a Veneza Spark Service Ampliação e construção de galpão industrial e comercial Estrutura metálica em geral e quadra esportiva Spark Service Atende indústrias em geral e fazenda em todo o Brasil Spark Service Atende na área de limpeza e conservação em hospitais Residências, condomínios e prefeituras Há mais de 20 anos no mercado A Spark Service dá garantia de 10 anos E parcela em 10 vezes Spark Service 62 9-91-99-99-20 O sonho de ter um veículo pode ser realizado A Pelo Motors tem planos programados para você A partir da metade do plano Você já pode adquirir seu carro zero quilômetro Novo ou semi-novo Já impactamos em 3 anos de mercado Mais de 2 mil pessoas Esperar por quê? Belo Motors Planos programados Fones 62-3224-3385 991-612-266 Automotor de volta E sem perder tempo Eu já quero abrir espaço para a Rose Que chega falando das redes sociais Chega mais, Rose E o programa Automotor está também nas redes sociais No Facebook, Instagram e no Youtube O endereço está aqui na tela Arroba Programa Automotor Oficial É só acessar e acompanhar todo o nosso conteúdo Os links para o acesso do programa Estão disponíveis na bio do Instagram Programa Automotor Oficial A partir daí Você pode rever todo o nosso programa na íntegra Ou, se preferir Reveja somente os quadros e as matérias Então, não se esqueça de nos seguir no Instagram E de se inscrever em nosso canal no Youtube É com você, Alexandre! É isso aí, Rose! Muito obrigado por trazer as redes sociais Do programa Automotor E você de casa, siga, curta e compartilhe E aí, vamos de oferta de carros? Acompanhe! Mais uma oferta especial para você Gasolina cara, tem que ter carro econômico Vou trazer para você uma oferta especial Um Voyage 1.0 Completo Quatro pneus novos Porta-mala grande Chegando agora o feriadão Querer viajar Carro para família Carro para trabalho Para o dia a dia Muito econômico Manutenção extremamente barata Oferta especial Carro 2015 Voyage 1.0 Valor R$ 44.900 Vou trazer uma promoção Minha oferta especial Um carro espetacular Esse Línea Essence 1.8 Carro manual Quatro pneus muito novos Carro extremamente conservado Carro para você dia a dia Com preço de carro básico Quer saber o preço Oferta? R$ 32.900 Vem para a SG Motors Não esquecendo Para você Que nosso Instagram Nosso telefone Está aí na sua tela Me procuro Meu nome é Fabiano Couto Na SG Motors Você vai ter um atendimento Personalizado Vem para a SG O automotor E o shopping das baterias Vão sortear uma bateria Para o seu carro Acesse o Instagram Automotor Oficial Que o link já está disponível Na bio A partir daí É só marcar o nosso parceiro Shopping das baterias E concorrer Boa sorte E o programa Automotor Desliga os seus motores Muito obrigado Pela companhia E até o próximo programa E eu fui Oferecimento Afrovec A evolução Renave Distribuidora de peças automotivas Belo Corte Planos Programados WA Radiadores E ar-condicionado Para veículos E Veneza Auto Parts Peças externas E acessórios Para o seu veículo Para o seu veículo Para o seu veículo